A semana começa com as vagas de emprego nas mais diversas funções. Fique de olho no nosso quadro Oportunidades. O Cine de Anchieta está com 22 vagas de emprego disponíveis nas seguintes funções. Ajudante de obras, ajudante prático, atendente de farmácia, auxiliar de escritório, auxiliar de limpeza, auxiliar de sondagem, artífice de manutação, bombeiro hidráulico, estagiário de educação física, estagiário de administração, vendedor externo. O Cine de Anchieta funciona das 8 da manhã às 5 da tarde. É preciso levar o currículo atualizado com foto, além do número do PIS, RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho e cartão da família. Informações sobre as vagas disponíveis pelo telefone 2835363488. Um posto de combustível na BR-101 está contratando auxiliar de serviços gerais e frentista. Os interessados devem enviar currículo com foto para o WhatsApp 2731296866. Uma padaria na Praia do Morro está contratando atendente, balconista, caixa, forneiro e subgerente. Os interessados devem entregar o currículo na padaria, que fica na Avenida Oceânica, número 1462, na Praia do Morro. Informações pelo telefone 27333616526. Uma oficina mecânica em Santa Mônica está contratando pintor automotivo, duas vagas, lanterneiro automotivo, uma vaga. Os interessados devem agendar entrevista pelo telefone 27997726752 ou enviar currículo para o e-mail maurecigp.gmail.com. O SAMU do Espírito Santo está com o processo seletivo aberto para a contratação de médico-socorrista. Os interessados devem fazer a inscrição até a próxima terça-feira, dia 28, através do site samu.com.br.editais. Começam nesta quarta-feira as inscrições do processo seletivo aberto pela Prefeitura para a contratação temporária de assistente de alfabetização para o programa Tempo de Aprender do MEC. As inscrições devem ser realizadas entre o dia 1º e 6 de março através do site www.guarapari.es.gov.br.